Fala pessoal, beleza galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje venho avisar pra vocês que tá rolando o sorteio a partir de agora da Mi Band 6. O sorteio vai ser realizado no dia 4 de março. De março não, cara. De fevereiro, tá? O sorteio vai ser realizado no dia 4 de fevereiro aqui no YouTube ou lá no meu Instagram, tá bom? Pra participar é bem simples, tá? É só você correr no meu Instagram, tá bom? Então, chegando aqui no meu Instagram, é só Darlostec, tá? O link do meu Instagram tá na descrição ou é só pesquisar lá no Instagram, arroba Darlostec, tá bom? Chegou no meu perfil, você vai procurar por essa foto aqui da Mi Band, tá pessoal? Da Mi Band 6. Clicou na foto, você vai comentar, tá bom? Então, as regras, me seguir, tá bom? Me seguiu, clica nessa foto e deixa o comentário, porque é o comentário que vai aí ser sorteado, tá bom? Então, você pode deixar qualquer comentário, você pode comentar, vou ganhar, já ganhei, né? Já é meu, comenta o que você quiser, pode comentar seu nome também, tá bom? Então, você deixa o comentário que é o comentário aí, tá? Então, me seguiu, mais importante, deixou o comentário, pronto. Não é preciso marcar amigos não, tá bom? Não é preciso marcar amigos, porque quando você vai marcar amigos, você vai trazer gente que nem segue a gente lá no canal, tá bom? Aqui no canal, na verdade. Então, essa é a regra. Quer ganhar a Mi Band 6, me segue aqui no Instagram, tá? Me segue no Instagram e deixe um comentário aqui nessa foto, tá pessoal? Então, este foi o aviso de hoje, pessoal. Espero aí que vocês corram pra participar. O sorteio, que nem eu já falei, vai ser no dia 4 de fevereiro aqui no YouTube, né? Ou então, lá no meu Instagram, tá? Então, é só ficar ligado que eu trago mais novidades muito em breve. E no dia do sorteio, eu vou avisar vocês também lá no Instagram, tá? Eu vou lembrar vocês que é pra vocês não esquecerem, tá bom? Então, é isso aí.